Abertura Se teu pai tomou e eu trouxe teu Nossa Dá licença aqui Pensa pra sentir Por que? Não Pensa pra sentir Carole Tira aqui Carole Só te ver Pensa pra sentir Carole Vai ser carameza Vai ser carameza Vai ser carameza Vai ser carameza Cuidado Vamos Estão Tira 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 Obrigada.